Retornamos aqui à avaliação da treta. Nós tivemos ontem um episódio, vimos todas as propostas aqui alencadas, os ataques entre os candidatos, mas o que está pegando na internet, que eu quero uma avaliação de vocês, é o que aconteceu com a jornalista Vera Magalhães e o deputado estadual Douglas Garcia. Você pode resumir um pouquinho, Paulinha, para a gente? Olha, tem vídeos na internet dos diferentes ângulos aí, como costuma acontecer com vários episódios atualmente, porque tudo está sendo filmado, mas o deputado se aproxima ali de onde está sentada a Vera Magalhães, que é a primeira fila, que estava ali reservada para os jornalistas que fariam perguntas durante o debate, e começa a questioná-la usando uma mentira. Acho que é importante a gente colocar aqui, trazendo um salário de 500 mil reais, que não é esse salário mesmo, porque já houve essa discussão, a Vera inclusive abriu a folha dela de pagamento, E como ela é contratada da TV Cultura, é uma documentação que qualquer pessoa pode pedir, já que é uma TV do Estado, mas de qualquer forma começa a questioná-la ali, filmando, naquele estilo Mamãe Falei, que a gente já trouxe aqui, de uma provocação, e filmando, e filmando, a gente tem ali uma ação de um segurança que fica entre a Vera e o deputado, uma discussão, até o momento em que o Leão Serva vem e tira o celular, joga para longe o celular do deputado, e acaba ali aquela, enfim, discussão durante o debate. O que eu considero uma grande pena, porque a gente vê o clima entre os candidatos, que apesar de ali, durante o debate, que é a intenção do debate, se questionarem e responderem, e têm as suas performances, depois desse debate atendem a imprensa, e falam sobre o que aconteceu, de uma forma, digamos assim, cordial, onde eles estão ali para o quê? Opor às suas ideias, aos seus pensamentos, e não para partir para esse tipo de atitude. Inclusive, queria até dizer aqui do candidato, Tarcísio de Freitas, que parece que foi a campanha dele que acabou cedendo o convite para esse deputado que causou toda essa confusão, de saudá-lo, porque me parece que ele ligou para a Vera Magalhães, está na reportagem da Mônica Bergamo, dizendo que nunca imaginou que esse convite que ele cedeu a esse deputado fosse, na intenção desse deputado, de estar lá para aparecer. Ele disse que não tem nenhum contato, que não conhece o Douglas Garcia, que não tem nenhuma intimidade com ele, e que se viu bastante decepcionado com essa atitude, que acaba até por prejudicá-lo, já que eles seriam até aliados políticos, digamos assim. E o candidato Tarcísio foi, ontem, à 1h38 da manhã, no Twitter, escrever, lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista Vera Magalhães, enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível com a democracia, e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. Só que esse posicionamento específico do Tarcísio gerou uma repercussão grande nas redes sociais e uma insatisfação de uma ala que apoia o governo, o Guga Noblar. É, tá vendo? O Tarcísio, nesse momento, ele consegue se diferenciar do bolsonarismo. Ele se coloca como uma pessoa capaz de ser um político civilizado, ao contrário daquela imagem que os bolsonaristas, como o próprio Douglas Garcia, esse deputado estadual, passa. Ele foi pra cima de uma jornalista e, como o próprio Tarcísio classificou no comentário do Twitter, foi um claro ataque à jornalista. Não foi só uma indagação. Ele vai de maneira virulenta, trazendo fake news e tentando intimidar a jornalista. Esses bolsonaristas, eles têm esse hábito, essa mania de querer colocar um alvo na testa da imprensa, principalmente das jornalistas mulheres. O que aconteceu com a Vera, inclusive, durante o 7 de setembro, de colocarem um pôster gigantesco dela e sarem uma imagem dela gigantesca e palavras contrárias à Vera Magalhães. Está tendo, claro, um processo aí de ataque a ela, que é uma maneira de tentar intimidar não só a Vera, mas todos aqueles que são críticos ao Bolsonaro. O bolsonarismo, que finge, que luta pela liberdade, na verdade é esse que tenta intimidar e calar jornalista, que pega e que trata jornalista como alvo, que joga o nome de jornalista no Twitter, que bota um alvo na testa dos jornalistas, que é covarde na maneira como trata a imprensa, os artistas, os professores. Se vocês notarem, esses que dizem defender a liberdade, eles tentam calar o professor falando que é doutrinador, eles tentam calar o artista chamando de pedófilo, agora querem calar a Vera Magalhães e toda a imprensa. Esses são os defensores da liberdade. Douglas Garcia é uma vergonha para a lespe, inclusive deve ser caçado por isso. Se a lespe tiver vergonha na cara, vai rolar um processo de caça sim. Perfeito. Paulinho, uma pergunta bem objetiva. Você acha que o Tarcísio é um sapatênis? Não, não sei. Não sei. Vamos descobrir mais sobre o Tarcísio ao longo do tempo. A nota dele foi bem ruim, bem infeliz. Não sei se ele é um sapatênis. Eu queria muito a possibilidade de assistir o vídeo aqui junto com a audiência para que alguém me dissesse qual foi a agressão. Porque tem vários ângulos. Então a gente pudesse ver qual foi a agressão. Eu vi um dedo na cara da Vera Magalhães. E usar uma mentira, você acha que é válido, Paulo? Figueiredo, usar um valor que não é o valor que a jornalista recebe para acossá-la no seu ambiente de trabalho. Você acha que isso é válido? Bom, vamos lá. Você está partindo do pressuposto que é mentira. É mentira, Paulo. Ela abriu a folha de pagamento dela. Paulinho, eu super entendo a amizade de vocês, mas deixa eu explicar. Não é uma questão de amizade. Não é uma questão de amizade. Agora, usar de uma mentira, de uma mentira, quando ela já abriu a folha de pagamento dela para acossá-la no ambiente de trabalho, não é válido com a Vera, como não seria válido com a Zoe, como não seria válido com o Paulo Figueiredo, como não seria válido com você. Então, eu acho que a gente tem que deixar as coisas claras aqui. Esse deputado usou de uma mentira para acossar uma jornalista que estava lá fazendo o seu trabalho. E isso não é aceitável com nenhum de nós, inclusive com você, Paulo Figueiredo. Se aqui você estivesse na primeira fila de um debate presencialmente para exercer o seu trabalho. Isso não está certo. Isso não está certo. E o próprio Tarcísio de Freitas, que cedeu esse convite, reconhece. Vale lembrar que ele chamou de idiota. O Tarcísio chamou o Douglas de idiota, tamanha a reprovação. Paulo, agora é sua vez. Bom, vamos lá. Eu não sei se é mentira. Eu não entendi qual é a divergência entre o que o Douglas está dizendo e o que a Vera está dizendo. Alguma coisa é verdade. Talvez ela não tenha divulgado o contrato completamente. Talvez só um pedaço tenha sido divulgado. Eu realmente não sei. Sabe como é que a gente poderia saber? Ouvindo os dois. Eu não sou amigo do Douglas, também não conheço a Vera. Mas adoraria procurar os dois e ouvir os dois lados. Que eu acho que é isso que o jornalismo tem que fazer. Agora, Paulinha, eu tenho uma profunda discordância com você a esse respeito. Eu não tenho nenhum problema em ser cobrado pelo meu trabalho. Na verdade, eu ando pelas ruas aqui com frequência. Com uma mentira, Paulo. E pretendo que você está dizendo que é mentira. Não, não sou eu que está. Espera aí, rapidinho, gente. Vamos deixar claro aqui. Eu não estou, não sou eu que está dizendo que é mentira. O contrato da Vera Magalhães é público. Vocês podem procurar. É um contrato com a TV Cultura. Esse contrato contempla um salário de 22 mil reais num contrato anual que não é de 500 mil reais. Como disse esse deputado que, inclusive, está replicando uma frase do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, dizendo jornalismo lixo. Vera Magalhães é uma vergonha para o jornalismo. É vergonhoso, é vergonhoso que a gente tenha que lidar com isso. Quando um homem faz isso, quando um deputado usa o que disse o presidente para atacar uma jornalista novamente usando de mentiras, pode recorrer, Paulo. Você é uma pessoa que busca as fontes, busca o contrato dela, isso está aberto, isso é público, a Vera publicou nas redes dela. Então é ridículo que uma pessoa vá questionar com uma mentira e que a gente esteja aqui dizendo de ouvir partes que já foram ouvidas. Esse documento é público, gente. Vai lá ver. Vai lá ver. Vamos lá, Paulo, por favor. Com base em um acho, não dá. Peraí, Guga, que você falou só um minutinho. Alguém ouviu o Douglas Garcia? Não é uma questão de ouvir o Douglas, ele falou por si, ele acusou de uma coisa que é mentira. Eu já acabei de ouvir a assessoria de imprensa da Vera, agora eu quero ouvir o Douglas. Ah, é você a assessoria do Douglas? Então, Paulo, para de ser bobo, gente, nesse sentido de falar que é uma questão pessoal de assessoria, é uma questão dos fatos, Paulo Figueiredo. Os fatos estão lá. É muito complicado, Paulo, é muito complicado conversar quando você está ignorando fatos. Você é cheio de falar de fatos. Existe um fato, é um contrato, é só você olhar, procura aí. Está lá o contrato da Vera Magalhães, é público. O cara está ali acossando a jornalista com uma mentira. Ele não está questionando uma coisa válida, ele está usando uma mentira. Isso é muito sério. Vamos lá. Paulinho, eu já ouvi várias vezes você tratar coisas como fato que não eram fato. Eu? Tratar? Então, o meu trabalho, você vai desqualificar. Mais uma pessoa do programa que você vai querer desqualificar aqui. Eu nunca desqualifiquei o seu. Eu, aliás, admiro a sua capacidade de trazer pesquisas e de trazer pontuações importantes aqui e que são opostas ao meu pensamento. Eu nunca te desrespetei nesse programa, Paulo Figueiredo. Eu não trago aqui fatos que não são fatos. Eu procuro ser muito justa nas coisas que eu trago no programa. E eu acho muito incoerente da sua parte que é um conservador, que se diz de Deus e que vem aqui e quer desqualificar as pessoas do programa. Eu acho muito errado, muito mesmo. Eu estou falando de fatos, de contratos que você pode ver na internet, de um homem que o próprio, aqui, partidário dele, Tarcísio de Freitas, reconhece que ele usou o espaço ali para aparecer, sabe? E para agredir uma jornalista que está lá fazendo o trabalho dela, que é o quê? Perguntar. As perguntas podem não ser agradáveis? Podem, mas elas podem ser respondidas. E eu acho que o Tarcísio de Freitas, nesse ponto, foi maravilhoso em dizer que esse é o papel da imprensa e quem se dispõe a concorrer a um cargo público, que responda, que responda a população, sabe? Paulinha, vamos lá. Paulo, faz o seu comentário a respeito do que você achou de tudo e, principalmente, eu acho que a gente está também entrando nessa questão de valores salariais. Enfim, o ponto que eu acho interessante da gente trazer aqui para o debate é justamente essa postura, enfim. Você acha que essa postura, ela deve ser coroada de alguma forma ou ela deve ser reprovada, Paulo? Se agora eu puder falar, eu vou terminar o meu raciocínio. Vamos lá. Sim, eu já vi informações serem trazidas que não eram verdadeiras. Isso não a desqualifica. Simplesmente as pessoas se enganam. E é normal isso acontecer. Principalmente as pessoas que consomem muito jornal. As pessoas que leem muito jornalismo militante. Isso faz com que, com frequência, você traga dados como fatos que não são. Então, isso já aconteceu aqui, já passamos por isso ao vivo no arquivo do programa, a gente pode encontrar. Também tenho a maior admiração pelo seu trabalho, Paulinho, porque eu acho que você é sempre muito honesta nas suas colocações. As coisas que você defende, você defende mesmo. As perguntas que você faz, você realmente quer as respostas. Se você procurar nas minhas redes sociais, você vai ver inúmeros elogios a essa sua postura. Porque eu não tenho nenhum problema com as pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho problema com as pessoas que militam para causas e mentem sabendo que estão mentindo. No caso do Douglas Garcia, eu faço o que eu sempre faço. Eu gostaria muito de ouvir as duas partes. Eu não acho que ele tenha lançado isso do ar, do nada. Eu acho que ele deve ter um ponto de vista por trás disso. Mas se ele não tiver, condeno igualzinho a você. Se ele de fato falou uma mentira, é condenável ter usado uma mentira. Agora, posto isso, isso não é um ataque ou uma agressão. Não é. Lamento dizer. Não é. Ele foi e questionou uma jornalista. E eu não tenho problema nenhum em ser questionado. Nos lugares onde eu vou, as pessoas vêm falar comigo e eu falo com elas com o maior prazer. De um modo geral, as interações com o público são sempre muito elogiosas. Eu acho que assim como alguns de vocês, o público recebe a gente com o maior carinho. Eu acho que se eu mentisse o tempo inteiro, se eu manipulasse a opinião pública, como a Vera Magalhães faz nas suas reportagens, se eu fosse um militante travestido de jornalista e metido a isento, que é o que ela faz, as suas reportagens, as suas publicações são repletas de opiniões travestidas de fato. Se eu fosse assim, eu tenho certeza de que eu seria cobrado pela população. E eu não tenho problema nenhum em o ser. Eu acho que as pessoas que não querem ser cobradas pelo seu trabalho devem mudar de profissão. Jornalismo é uma profissão que exige compromisso com o público. E se o público não está satisfeito, qualquer um que seja deputado também é público. Ele tem o direito, sim, de fazer a cobrança dele. Eu não vi absolutamente... Não encostou nela, não meteu o dedo na cara dela como ela meteu no dele. Não fez absolutamente nada demais. E a população vai cobrar, sim. A população vai colocar... Como fez com o Dima Costa aqui nos Estados Unidos, a população vai colocar, sim, placas e manifestar a sua opinião. E desculpa, Paulinha, nem você nem ninguém tem o direito de dizer o que a população pode ou não manifestar em termos de pensamento. Eu estou falando de um indivíduo. Ele é a população também. Eu estou falando de um indivíduo que usou de uma mentira, Paulo. Questionamentos válidos são válidos. Usar de mentira, não. Fica insuportável, porque eu não consigo falar dois segundos... É insuportável, às vezes, para mim também, ficar quieto ouvindo coisas que você diz aqui. Não, mas eu não te interrompi, querida. Você está me interrompendo a cada dois segundos. Não, você está falando a três. Vamos começar a contar seu tempo, porque você fala bastante aqui nesse programa. Só um minuto. Só um minuto, meus amores. Olha só, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Deixa eu só pedir para vocês, por favor, para que a gente tente estabelecer um certo equilíbrio. Aqui, principalmente, de uma certa leveza da gente buscar. As pessoas estão nos assistindo, elas querem isso. Eu sei que a gente diverge de inúmeras questões, mas vamos tentar, justamente, promover um negócio bacana. Vai lá, Paulo, para finalizar, mais assim, 30 segundos, por favor. Não, eu realmente perdi o fio da meada do meu raciocínio. O meu ponto é que o Douglas Garcia, ele é uma pessoa da população. Ele tem o direito de cobrar os jornalistas. E jornalistas, vocês ou nós, seremos cobrados. Faz parte da minha profissão. Faz parte da sua profissão. Se você não gostar, pede para sair. Muito bem. Aproveita para cobrar as pessoas com verdades. Não com mentiras inventadas. Seria importante. Ótimo. Seria importante usar fatos e contados de vista. Estamos de acordo. Eu quero chamar o VAR aqui, Cubaninha. Estou precisando da sua ajuda, meu amor. Olha nos meus olhos e me ajuda. Ajuda o pai aqui, por favor. Coloca na tela. Não, Paulo Figueira. Eu não quero mais olhar na cara dele. Eu quero ver o vídeo. Coloca, por favor, o vídeo. Ai, meu Deus do céu. Vem o vídeo aqui para mim, para que eu possa verificar o que efetivamente aconteceu. Roda. Com o contrato de meio milhão de reais. Para falar mal, presidente da República. Ó, segurança. Não, me responde aqui. É verdade. Eu sei que a senhora, eu sei que a senhora não tem vergonha. Eu sei que a senhora, eu sei que a senhora como jornalista para o Brasil. É uma vergonha como jornalista para o Brasil. Você é o quê? A senhora é uma vergonha para o jornalismo. Você é o quê, deputado? Porém, eu queria saber se você veio para fazer essa palhaçada. Eu tenho vergonha na cara. Eu tenho vergonha na cara. A senhora assinou um contrato. A senhora assinou um contrato de meio milhão de reais. O contrato é de 200 milhões de deputados. O senhor sabe que é 200 mil reais. Publica o contrato. Eu já publiquei o senhor sabe. Publica, não. Fala aqui, pessoal. Publica o contrato. A senhora pode publicar o contrato da sua padrinha. Porque a fundação padrinha. Eu já publiquei o deputado. Não publiquei o deputado. Não publiquei o deputado. A senhora não está me agredindo. A senhora não está me agredindo. A senhora não pode ser questionada. A senhora não pode ser questionada. A senhora é uma vergonha. Vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha para o jornalismo brasileiro. É isso que a senhora é. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Vergonha, vergonha. É isso que a senhora é. Publica, publica o contrato. Bom, nesse exato momento, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News viu que o celular foi praticamente, enfim, jogado. Quem jogou o celular do deputado Douglas Garcia foi o diretor da TV Cultura, Leon Serva, que inclusive estava participando também mediando o debate de ontem dos candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Cubaninha, é a sua vez, meu amor. Olha, o Douglas Garcia, ele era apoiador do Bolsonaro. Ainda continua sendo, óbvio, né? Dar voto, então cola a sua imagem. Mas ele começou o seu ativismo sendo do movimento conservador, apoiador do Bolsonaro. E no momento que teve a briga com os Wintraubes, ele e o Edson Salomão ficaram com os irmãos Wintraubes e contra o Eduardo Bolsonaro. Até hoje parece que o Eduardo e o Douglas não estão se falando. Só que agora, em época eleitoral, eles precisam associar a sua imagem aí ao Bolsonaro, que eles sabem que dá número. Ele podia, o Douglas, ter feito esse questionamento. É livre para fazer questionamento. Agora, faltando três semanas antes da eleição, é fora de... Perdeu o timing, sabe? O timing. O timing. Não tinha que ter sido nessa hora. Ele ofuscou completamente o desempenho do Tarcísio. Pelo menos a imagem que me passou foi essa. Dele querendo aparecer a qualquer custo, porque ele vê que não vai ganhar a eleição por esse racha mesmo que teve aí dos irmãos Wintraubes e ele ter escolhido o lado errado. E, de alguma forma, tentou aí aparecer. Então, ele conseguiu aparecer e a Vera conseguiu o que queria, que é se vitimizar e começar com toda essa narrativa aí de que estou sendo atacada. Não teve ataque. Não teve ataque. O Douglas... Pegaram o celular do Douglas e tacaram na parede. Agora, eu também não concordo com essa atitude dele fazer isso nesse momento, porque nenhum presidente da República, nem o Bolsonaro está fazendo esse tipo de coisa. O Bolsonaro está tentando ser o mais light possível, porque sabe que a eleição está chegando e não quer colocar mais fogo na fogueira nesse momento tão complicado que o Brasil está vivendo, numa eleição que é decisiva para a história desse país. Então, nenhum presidente... O presidente está tentando não se envolver nesse tipo de discussão e vem o Douglas para fazer de tudo. Para aparecer, não pensa aí no Tarcísio, na eleição do Tarcísio, não pensa na imagem do Bolsonaro, não pensa em ninguém, pensa apenas na imagem dele em se promover. Então, eu sou a favor de ser questionado, haver ataque o Bolsonaro o tempo inteiro. Até no dia do debate, ela fez uma pergunta atacando o Bolsonaro e o Bolsonaro apenas respondeu à altura. Agora, com o Douglas, foi de graça. Esse ataque que ele fez foi de graça. Ele chegou lá já gravando, a mulher que estava no canto dela. Podia ter feito em outro momento, não nesse. Essa é a minha humilde opinião que divide aí a direita. Porque pelo que a gente vê no Twitter, eu e o Paulo, a gente estava lendo hoje os comentários, a discussão aí está bem acalorada e a direita está bem dividida. Alguns apoiando aí a atitude do Douglas, outros com a mesma opinião que a minha, o mesmo posicionamento, que não era o momento. Foi no momento que não era para ser, não foi o correto e foi tudo para aparecer. Mas não foi agressão, né? Posso fazer um complemento aqui? Não foi agressão. E qual foi a mentira? Eu queria saber qual é a parte da mentira, agora vendo o vídeo. A mentira, segundo o que a Paula trouxe aqui, certo? Eu falo, não. Ele usa o pretexto de questionar um salário de 500 mil reais que não existe, inclusive replica palavras que foram faladas pelo presidente. Chamando ela de vergonha. Chamando ela de vergonha do jornalismo. Ele já colocou... Mas isso aí não é mentira. É vergonha do jornalismo, não é mentira. Isso não é mentira para você, Paulo, né? É, tudo bem. Engraçado, você não aguenta uma crítica, mas você pode chegar e não é. Agora pergunte. A questão é, o contrato não é de 500 mil. Se você quer questionar alguém, então use um fato verdadeiro. O contrato é de quanto? Questione sobre uma verdade, não sobre uma coisa que você quer inventar. Então o contrato é de quanto? Você não viu ela falando? Ela ganha 22 mil reais por mês. 200 mil. Vezes quanto? Vezes 12. 200 mil dividido por 12. Vezes 24. Dividido, no caso. Não vejo. Ela ganha dividido. Dois anos de contrato. A gente divide em 200 por um ano. Não, são dois anos. 22 vezes 24, 528 mil. Para prestar, e eu estou aqui com a nota fiscal. Ai, Deus, Paulo. Jura, perdeu? Seja 528 mil por dois anos. Você está dizendo 200 mil por ano. Isso aí. Datilógrafo. Eu entendo essa questão. Vocês são... Peraí, peraí. Peraí. Ela ganha um salário. A mulher está trabalhando, Leão. Peraí, peraí. 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 Ela é apresentadora de um programa. Peraí. Não, não. Calma. Calma. Não estou dizendo... Peraí, peraí. Só não é mentira. Só não é mentira. Calma, calma. Não. O que... Peraí. O que é mentira é que ela ganha... Peraí. Peraí. Ela ganha 500 mil reais por mês. Mas foi dito isso? Fala, por exemplo. Isso não existe. Do jeito que ele fala é para passar esse trato específico. Mas independente disso, se fosse 500, 200, 300, 400... Ela trabalha, pô. Não, mas eles tentam passar essa imagem de que ela está ganhando um salário de Marajá. Não, mas ele está no direito dele de questionar, Paulo. De Marajá. Agora, o problema é o momento que ele escolheu o presidente. Peraí que o Paulinho Treta vai entrar na história agora. Eu estava muito quietinho nessa história. Esse rapaz é candidato a deputado federal. Candidato a deputado federal. No dia 14 de setembro de 2022, um candidato a deputado federal está querendo uma coisa chamada voto. Porra, meu. Vocês estão de brincadeira? O cara é candidato a deputado federal. Vai lá. Sabe que a jornalista é odiada pela base que o segue. Vai lá, bota o celularzinho, pressiona, cria conteúdo, joga para a rede. É isso que o cara quer, pô. Pelo amor, você acha que esse cara está questionando alguma coisa? Ele quer confundir o público para parecer que ela recebe um salário de Marajá. Marajá, o que é mentira. Se você dividir, ela vai ter algo em torno de 20 mil, que é um salário comum para quem está numa função que ela tem. Enfim, a responsabilidade que ela tem condiz com esse valor de salário. Agora, a maneira como ele faz a abordagem é para parecer que ela está ganhando um salário milionário. E é óbvio que é uma fake news. Ele faz do jeito que é uma mentira. A mentira sempre parte de um pressuposto que é minimamente verdadeiro e que é alterado de tal maneira que vira uma fake news. Se você pegar e misturar três anos de salário e querer passar como se fosse algo de um ano ou mensal, é uma mentira, meu amigo. Eu estou esperando a mentira. Me disseram que tinha uma mentira que era objetiva, que não era uma questão de opinião. Vamos ler objetivamente. Vamos ver objetivamente o que o Douglas Garcia questiona desde 2020. Eu vou ler uma aspas aqui do Douglas Garcia. Melhor do que a gente cai louco brando. Eu quero saber que cadê a mentira. Vamos ler aqui o que o Douglas Garcia diz a respeito desse assunto desde 2020. Então vamos ler aqui. Buscamos essa informação que a população do Estado de São Paulo e o povo brasileiro tanto precisa saber. A senhora Vera Magalhães recebe a bagatela de 500 mil reais pelo contrato com a Fundação Padre Anchieta para falar mal do presidente da República. Meio milhão de reais. Sendo claro que a Fundação Padre Anchieta recebe 100 milhões por ano do Estado pelo senhor João Dória. 100 milhões que saem do seu bolso contribuintes do Estado de São Paulo. Nós temos aqui a senhora Vera Magalhães que recebe ao mês o teto do salário do governador do Estado para que fique pública essa informação a todo o povo do Estado de São Paulo. 500 mil. Muito obrigada, senhor presidente. Disse aqui o deputado. Você vê qual é a linha de pensamento que ele está querendo defender? Se você acredita... Ah, você acha isso? Porque ela recebe um dinheiro para agredir, para falar mal do Jair Bolsonaro e que esse dinheiro é de 500 mil. Aí é a crítica política. Você não pode dizer se isso é mentira ou não. Porque a Vera Magalhães fala mal do presidente Bolsonaro. Ela está dizendo que ela recebe dinheiro para mim. Ela não fala mal do presidente da República. Ela traz fatos para a sociedade. Não, ela só fala mal do presidente. Ela não faz nada além disso. Ela é uma militante. Ela que é processa, hein? Ela é figura pública. Ela tem seguidora, ela é figura pública. Ela se expõe na internet. Agora, que balaça não acontece? Se ela se expõe ainda assim, né? Se ela vai processar ou não, gente. A questão é ela estar no ambiente de trabalho dela, que é o debate, para fazer uma pergunta. E esse cara, que você mesmo admitiu, está lá para aparecer, para ganhar voto, querer expor. Ué, se você acha isso legal, então não, Paulo. Não fala muito dele. Não fala muito dele. Isso eu não acho. Está em busca de voto, meu. Está em busca de voto. Ele perdeu o apoio da base conservadora. Agora não está mais rápido. Eu acho que ele está fazendo isso para ganhar algum tipo de mídia. É mentira. Olha, você aí da sua casa acompanhou a cena. O cidadão, o deputado, com uma fake news, de maneira virulenta, e falando que ela trabalha para produzir mentiras. Enfim, atacando ela, sendo hostil e ofendendo. Para você, da sua casa, você decide. Foi ou não uma agressão? Para mim, é claramente uma agressão. Para a Paulinha também. Tem gente que acha isso normal. Fala, Paulo. Olha só, vamos começar um programa dizendo que era uma agressão porque era mentira. Aí eu trouxe... Fala, pesquisa o contrato, Paulo. Foi lá, pesquisei o contrato. Está aqui o contrato. Vimos o vídeo. Ele não diz em momento algum que era 500 mil por mês. Diz que o 500 mil era o valor do contrato. Diz no tweet que a Paulinha leu que o 500 mil era o valor do contrato e ainda diz que por mês ela superava o teto. E não que o valor era 500 mil. Então, até agora, só vi verdade. 22 vezes 24, 528 mil. Na verdade, é mais de 500 mil. Sim, Vera Magalhães, hoje, basicamente, como a maior parte da imprensa militante, vive atacando o presidente Bolsonaro. É só o que ela faz. E não o faz de forma justa. Faz, muitas vezes, faltando com a verdade ou pelo menos distorcendo a verdade. Isso, agora. João Dória era um grande opositor do presidente Bolsonaro. João Dória controla, de certa forma, a TV Cultura e financia a TV Cultura com 100 milhões por mês. Ele foi lá e contratou uma jornalista para uma função, que ela destruiu o programa que ela apresenta, inclusive em termos de audiência. Contratou essa jornalista para essa função e aí pagou um salário, que não é um salário de outro planeta, mas é um salário bastante considerável para alguém que vai lá gravar um programa de uma hora por semana. Isso são fatos. Agora, eu ir lá, cobrá-la a esse respeito, uma vez que boa parte desse dinheiro é público. Olha, desculpa. Isso é tudo menos mentira, Paulinha. Assistam ao Roda Viva da Vera Magalhães com o João Dória e vejam se foi duro ou se e os fatos ditos pelo Paulo Figueiredo aqui. Ele fala que eu não trouxe fatos já nesse programa, que eu trouxe interpretações de fatos. Eu acredito que o que ele está fazendo agora é interpretação de fato, porque eu considero importante o trabalho de vários jornalistas dentro das informações que eles trazem. Eu recomendo que vocês leiam todos os jornais, assistam ao máximo de coisas que vocês podem para tirar as próprias conclusões. Inclusive, façam isso. Assistam ao Roda Viva do João Dória, em que a Vera Magalhães apresenta e vejam se foi chapa branca e vejam se as perguntas não foram feitas ali. Eu acho que é assim que vocês podem começar a avaliar o que é dito e o que não é dito pelas pessoas que vocês assistem. Tem um outro ponto aqui. Eu queria fazer uma correção, Paulo. Por favor, qual que é? Eu falei que o contrato era de dois anos, não é? De contrato é de três. Cláusula 3.1. O contrato, no tocante à prestação de serviço pela contratada, vigerá de 2 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022. São três anos. Então ela ganhou 528 mil por três anos. Foi isso. Já diminuiu, portanto, o valor. Então já está abaixo do teto do governador. 22 vezes três anos. Então ela ganhou na sua conta, porque ela disse que ganhava 200 mil por ano. 200 mil dividido por 12 dá menos de 20 mil por mês. Então são 600 mil. Se ela ganhou 600 mil, isso dá menos de 200 mil. Espera aí. Já que ele quer ser literal e dizer que não tem... Só um minuto, querido. Só um minuto. Vocês estão aqui discutindo dinheiro público? Se é para a gente discutir... Se vocês querem discutir dinheiro público aqui, a pessoa que foi lá e gravou a Vera Magalhães recebe mais de um milhão de reais em quatro anos de salário. Então assim, nós vamos ficar discutindo dinheiro público? Pois é. Ele é deputado. Ganha mais de 30 pau por mês. É dinheiro público, entendeu? Trouxe um dado certo. Deputado serve para isso? Para ficar fazendo isso? Pode cobrar. Para ficar fazendo showzinho na internet? Ou para propor lei? Para fiscalizar? Para estar ativo? Ou ficar fazendo showzinho para aparecer em campanha? Está recebendo dinheiro público do mesmo jeito, pô. Do mesmo jeito. O pau errou. Não, mas o meu ponto... Tem que... Não, não, não. O que eu estou dizendo, Zoi, é o seguinte. Se está discutindo dinheiro público, pega o dinheiro público, ué. Vamos discutir. E vamos deixar claro que é uma fake news. É uma jornalista que trabalha para uma empresa que é estatal. Está abaixo do teto do governador, já que você quer ser literal. Eu estou lendo a causa do contrato. Além dele tentar criar uma imagem de que é um salário de Marajal, que é uma grande mentira, está abaixo do teto do governador. Eu estou lendo o contrato. São seis, são 200 mil por ano. Sabe dividir 200 por 12, não? Espera aí, meus amores. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente vai voltar nesse assunto, Paulinho. Então eu vou dar uns 30, 40 segundinhos para cada um para a gente finalizar. Por favor, Paula Carvalho. Não, para mim é isso. Eu acho que eu já falei aqui o que tinha para ser falado. Eu acho que é uma pena que um debate onde os candidatos respeitam os sítios democráticos, respondem a si, saem num clima muito democrático, de oposição de ideias, a gente tenha que estar aqui repercutindo uma coisa que não deveria acontecer. Eu acho que não deveria acontecer. Tem gente que acha que tem que acontecer, que isso é válido, que isso é ótimo, que as argumentações desse deputado são boas. Mas eu gostaria também de estar falando desse deputado aqui por um feito dele, alguma coisa que ele fez pela população, e não por um episódio em que claramente ele quer aparecer, né, às custas aí de uma situação que ele quer criar, que nem condiz com a verdade. Muito bem. Paulo Figueiredo. Nada em favor do Douglas Garcia. Nunca falei com ele na minha vida, não sei nem quem é, para te dizer a verdade, porque é uma coisa mais aí da política local de vocês. Mas eu tenho que dizer que eu sou favorável a qualquer cobrança a jornalistas. Podem me cobrar, podem cobrar os demais jornalistas, e o meu compromisso vai ser sempre com a verdade. Disseram que havia uma mentira, que ele havia dito uma mentira, eu questionei essa mentira, e no final das contas chegamos à conclusão que era verdadeira. Eu fui atrás do contrato, do contrato, e ainda disponibilizei, nossa produção não quis, ou achou que não era conveniente, mas ainda disponibilizei que colocassem o Douglas Garcia no programa para que ele expusesse o ponto de vista dele e a versão dele. E também, se a Vera Magalhães quisesse, a Vera Magalhães também. Eu acho que jornalismo bom é assim. É indo direto nas fontes primárias, é ouvindo as partes, e a partir daí a gente chega às nossas conclusões. Eu nunca vou formar minha opinião com base em apenas um lado. Guga. Olha, isso que o Douglas fez é mais uma intimidação à imprensa, faz parte de um processo do bolsonarismo, de atacar e de tentar calar os jornalistas. O tempo inteiro eles tentam colocar um alvo na testa dos jornalistas, colocando o nome no Twitter, ou colocando a foto durante a manifestação, ou fazendo um vídeo, como o Douglas tentou fazer, constrangendo uma jornalista no ambiente de trabalho dela, de maneira covarde, com uma informação mentirosa. Porque a maneira como ele grava o vídeo induz aqueles que estão assistindo a acreditar que ela recebe um salário milionário. Essa é a intenção desse vídeo. E ainda dizendo que ela recebe dinheiro para fazer um jornalismo sujo, como se ela não fosse uma pessoa independente. É óbvio que foi um ataque covarde de alguém que quer intimidar a imprensa e me assusta aqueles que acham isso normal. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 10 horas e 46 minutos. Zue. Olha, Paola, tem hora para tudo, e com certeza não era uma boa hora para ele fazer isso. Infelizmente, acabou ofuscando aí o excelente desempenho do Tarcício no debate e tudo para se promover aí, para tentar ganhar votos agora na reta final. Agora, eu sou a favor de questionamento. Questionamento de jornalista, questionamento de político e questionamento do cidadão comum. Todas as pessoas têm o direito de questionar. Isso não é atacar. Isso é liberdade de expressão, de você exercer aí o direito de cidadão de questionar. Ainda mais com uma jornalista que escolheu se expor, porque a Vera escolheu se expor, e ataca dia e noite o presidente da República. No próprio debate, onde é para as pessoas conhecerem o candidato, ao invés dela fazer uma pergunta séria, ela escolheu o quê? Atacar levianamente o presidente da República. Então, ela apenas está colhendo os frutos que ela semeia, que é do ódio e da intolerância e dos ataques, porque é o trabalho dela hoje. Ser travesti de jornalista, mas, na verdade, não passa de uma militante que só trabalha contra o presidente da República e não a favor do Brasil, a favor da democracia.